Ihiiiiiii! Rapaziada, vou ser honesto com vocês, tá? É, tem um gato comendo ração aqui no fundo, aqui. Mas não é essa honestidade. Tem o quê? Nos últimos tempos, três coisas que me alegram, assim, que me deixam maluco. Lançamento de jogo doido. Spider-Man 2! Outra coisa, os vídeos de dois de jogos, que daí eu decoupo, mando pro vídeo, eu fico ansioso pra voltar. Caralho, mano! Depois eu fico ansioso pra botar no ar. Gravar vídeo do... 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 reagindo ao Nauta. É uma... é uma tragédia não poder ver os vídeos do cara. Enquanto eu não tô gravando, né? Eu tenho que acumular. Eu quero ver, né? Gostaria de ver, mas eu tenho que esperar pra eu fazer o react honesto aqui. Só que é o seguinte, tá? Hoje são... Hoje são, né? Hoje é... que dia é hoje, mano? Sei lá que dia é hoje. Eu tô perdido no tempo pra não sair do meu quarto há nove anos e meio. Hoje é quarta... é... quarta-feira. Eu acho que é quarta... é quarta-feira. É. Nove da noite agora, tá? Eu não gravo à noite, mas o Nauta no Instagram, ele anunciou. Teria simplesmente hoje oito e meia. Isso aqui, ó. Olha. Lê. Acabou de sair. Tá fresquinho. Estou maluco pra ver? Estou. Mas eu vou deixar por último. Ah, eu vou ter que fazer isso comigo mesmo, porque... Curva de retenção é o nome disso. Eu sou um escravo da plataforma. Essa é a realidade. E também eu preciso... Além disso, né? Eu preciso ver as coisas novas que saíram, pô. Do momento que a gente parou. Porque tudo, né? Tu sabe que é o universo que o Nauta criou, né? As coisas se conectam. Eu já vi que tem o baixinho aqui. O Jorginho tá... O Jorginho tá aqui, tá? E o Tobias ali? Ele tá bravo, será? Eu tô cansado de ser chamado de baixo. Toda vez que eles me olham, me tratam bem com a baixo. Ele tá bravo? Eu tô irritado. Eles me chamam de criança, me ajuda aí, Tobias. Essa é a minha última esperança. É, ele parece bem desesperado. Mas é claro, Jorginho. Eu tenho um bolinho pra você. Esse Tobias também é outro cara que... Pô, essa aí também tá na minha lista de favoritos, cara. Esse personagem é muito forte, tá? Vem, meu. Vem ver o Tobias e o Jorginho. Vem ver o Tobias e o Jorginho. Mas cuidado, você vai crescer uns três ou quatro. Uns três ou quatro que, meu Deus? Mano, o que tá acontecendo com o Jorginho? Tô crescendo. Meu Deus. Nossa, funciona? Eu tô gigante, tô com mais de 88. Não preciso mais de banco pra pegar bote e biscoito. Só não esqueça aqui o tempo de efeito. Vai fora, Tobias. Meu Deus, o Jorginho tá maluco. Vambora daqui. Não, tu acha que ele viu a gente. Vocês! Ele vai vir atrás da gente. Eu vou pegar vocês, eu vou amassar vocês, eu vou destruir vocês. Esse moleque não cresce. Esse moleque não cresce. Pô, cara, é brilhante, mano. Pô, esse jogo de câmera... Tu viu como eles conseguem fazer um negócio? É muito bem bolado. É gente que entende fazendo aqui, cara. A gente que sabe o que tá fazendo pra caramba, velho. Pelo amor de Deus. Com a câmera descendo assim, ó. Entrando no contraplongepe, tá ligado? Pra demonstrar que ele está ficando gigantesco. Pelo amor de Deus. Eu sou um admirador disso aqui, tá? Vamos lá, quero mais. Como eu disse, eu vou começar a quiropraxia agora em 2018. Eita, mandaram mensagem aqui. É a origem do Danilo, doidão. Aff, tem como você desligar o celular, por favor? Não, é o grupo da família. Você tá querendo jogar na minha cara que eu só tenho um primo na família? Calma, eu vou pôr no silencioso. Meu, você é muito dramático. Agora você me insultou, uou. Às vezes é assim, um pouco até tóxico. Ah, mas você nem ouviu o que eu tava falando ali. Ouvi sem você disse que queria ser MC? Não! Eu disse que queria ser quiroprata, meu Deus. Trapper foi ano passado e infelizmente não deu. É, até porque você mistura trap com quiropraxia, um dia civil. Você fica duvidando do meu sonho. Ainda fui estralar colunas enquanto acompanho. Nossa, Danilo. Você vem com umas ideias nada a ver. Como assim? Esqueci o momento de falar que eu quero terminar com você. De-de-terminar? Do nada? Dan, tá tudo bem? Não, não. Tá de boa. Tá tudo bem. Sim. Tá, então acho que vou pegar minhas coisas e embora. Vai lá. Vai lá. A gente vai se ver novamente. Caralho, a história do Danilo. O Danilo ficou doido com a Nadine. Que a gente já viu que era ex do Danilo. A gente já viu. Já apareceu. Ô, Mel. Tu tá esfregando o cu. Barriga, pô. Tu limpa essa tua bunda quando tu vai no banheiro? Tu limpa? Hã? Fala pra eles. Fala pra eles se eu tô limpo. Tá com bafo de merda. Desculpa, Mel. Tô brincando. Bicada aí, não, cadê. Fica triste, não. Tô brincadei contigo, brincadei. Mas é... De fato, então, já entendemos tudo. A gente sabia que ela era ex dele. E ela causou a loucura. Como é que é? Você quer acabar com o meu sonho? Estralar com a luta assim quanto foi. E sonho virou valsa na legenda, hein? O primo virou rico, né? Pô, brilhante, cara. Tá, Robbizinho. Você tá meio pra baixo. É que eu viajei do nada. Deixei o Beto lá, sei lá. Ainda aquela parada do Danilo? É. Eu sinto que algo tá vazio. Ah, não liga pra ele. Aquilo ali é um ukulelê? Ah, acho que sim. Por quê? Afinadinho. Nossa, você toca a cavaquinha? Isso aqui é um ukulelê. Ah. Mas sim, eu toco cavaquinha. Ah, legal. Você vai fazer uma canção pra mim? D-A-N-I-L-O-O Tá fazendo uma música pro meu ex? Aqui em Porto eu me sinto só. Robbiz, eu vim com você. Mas só a garganta eu quero dar um nó. Tobias, é mais um autotune. Tem autotune na praia? Mestre, o que você tá fazendo com esse microfone? Rapazes, me deixem ações. Eita. Tá bom, vamos lá. Robbiz, você é o cliente que eu quero atender E a sua coluna é torcer Sei que você vai morrer, mas eu não ligo não Eu não ligo, eu vou te buscar Será que essa briga nunca vai acabar? Chopei Mas esse Tobias, cara Eu só tinha visto o Tobias na festa lá, cara Na festa dos vizinhos lá, na festa do Nauta, mano Chopei Caraca, cara É, dizem o seguinte, né Dizem que a vibração do amor é tão intensa quanto a vibração oposta Que é a do ódio Elas têm a mesma intensidade, elas se equivalem O ódio, no fundo, pode significar amor Necessidade De serviço notado Será que é sobre isso, essa briga? Eu tô adorando, né Cara, vocês queiram fingir o que a gente vai viver hoje? A batalha? Parte 4 Às vezes eles se encontram e fecham o pau É isso que eu tô esperando, hein Eu quero ver pelo menos um soco Pelo menos um soco Pelo menos um bracinho aqui, ó De quiropraxia pro lado Pelo menos... Um quiroprata mexe no braço? Robson! Abre essa porta! Que barulheira é essa? É sério, Robson Abre, por favor É... Qual que foi? Robson, tão dizendo que tem um novo cara na cidade Animado, genial E que que eu tenho a ver com isso? Ele... Ele é um quiropraxista meio maluco e... E tão falando que ele é mais forte que você O quê? Isso é impossível Qual que é o nome dele e de onde ele veio? Se ele for bonito, eu vou deixar ele veio Quiropraxista, vou dobrar ali no meio Apostar no Robson, primeiro round é que eu Mas tomar cuidado que ele não tá sozinho Vários se perderam ao cruzar seu caminho Isso não importa, nunca importou pra mim Quiropraxista Robson, isso é o que eu tô pensando? Não achei que precisaria Mas a hora chegou A lendária Hobbs Blade, versão creatinine Com as forças forjadas pelos guerreiros antigos O meu tataratataratataravô me deu uma dessa quando eu tinha 6 anos Então as profecias estavam corretas? Estavam sim E o melhor de tudo é que ela é de ferro de dragão Indestrutível Vamos na mão Muito foda, né? Até bom, hein? Até bom pra gente relembrar aí A versão animada é legal porque a animação não tem limite nenhum, né? Produção audiovisual tem uns limites ali, né? O que tu consegue fazer, né? Animação não, né mano? Muito pica, pô Claro que eu não posso ir junto nessa viagem Eu até gostaria, mas é viagem a trabalho Mas você nem precisa disso, já tá bom o nosso salário Me desculpa que eu vou nessa, não tenta nem insistir Vou no banheiro rapidão e vou deixar minha mala aqui Essa minha chance, eu já sei, vou na viagem agora Ele vai ter uma surpresa, vou jogar essas roupas fora Caraca, deu certinho, ficou meio apertadinho Meu Deus, cara Brigadeiro Essa ideia foi ruim aqui dentro, tomou calor Gostaria se eu levasse essa mala pro senhor Claro, só toma cuidado, pesa igual minha namorada Aqueita não, porque eu conheço muito bem essa calça, eita Nossa, pelo menos ela caiu ali em segurança no meio da rua Pelas barbas do profeta Pelo amor de Deus, minhas roupas estão deploráveis agora, certeza Amor? Eu queria dizer que... Ainda vem com o cabinhão, né? Pô, a maior aflição, cara A gente sabe que, né? Obviamente não é ela, né? Mas dá a maior aflição o carro passando por cima, cara Vamo lá Tá, peraí Erra de gravação é muito valioso, tá? É muito valioso, cara Dá pra entender muita coisa aqui dos processos de produção Vamo lá, lá Ai, ai Ahhhh Ahhhh Você tá filmando? Você pode? Você pode? Você é desenho? NÃO Ahhhh 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 Ah, entendi Ah, entendi RRAVA-se? Não, é uma... É, sim Entendi Qual que aconteceu? Calma, não é? Ele passou... Ele passou... Ah, não sabia... Ah, era agora Eu não ajeito Sou um artista Ah, eu sou um artista Eu sou um artista Ah Segura dentro da cabelo do cabelo Aqui é... Aqui é... Aqui é... Foi mal Aqui é... Aqui é... Aqui é... Aqui é... Não é difícil, cara Pass time Caraca, mano Isso aí é pra vocês verem, cara Mano, eu já trabalhei com produção audiovisual, né? Os próprios clipes do Kleber lá A gente produzia e tal O comedor de cu e tal A gente que fez, né? Lá eram três minutos, né? Mas assim... De produção audiovisual ali, cara Era mais de vinte e quatro horas somado, cara É uma loucura essas coisas assim É muito trabalho Então tu acha que é um short, né? Pô, é um minuto, né? É um minuto Mas vai ver a produção desta porra Uma passagemzinha assim, ó Pra ele entrar no... Tá ligado? Pra entrar na fala assim Vai errando, demora Aí ele faz enquadramento Ele faz luz É, filho Vamos, a gente tá atrasado Ninguém chega na hora Para de ser apressado A gente é padrinho do meu irmão O seu cunhado Vai ficar me apressando? Relaxa, tô sozinha Não, não é isso Tá, eu vou dar uma voltinha Já acabou? Ainda não Vou tirar no carro Te espero lá no portão Hein? Demorou? É rapidão Só falta o blush A base E o botão tá na minha mão Cê ainda tá aí? Meu Deus, não sei o que eu faço A festa tava boa E tua mãe mandou um abraço Aí, meu Cê fica me apressando Eu borro o botão inteiro Faz uma semana que cê tá nesse banheiro Dois minutinhos Já tô descendo Família Essa aqui é a Zanet E a gente tá se conhecendo Meu, perdi um dos meus pincéis Tá bom, mas sobre o divórcio Cê pode assinar os papéis? Aham, claro Eu só vou passar o brilho Camille, essa é minha esposa E esse aqui é o meu filho Não acredito Borreu delineado Só vim avisar que eu vou pra Zila aqui do lado Nauta Se você ficar me apressando Eu não vou terminar? Camille, né? Infelizmente meu pai foi de Comis e Bebs E o velório vai ser agora cedo Nossa, que sorte Ainda bem que eu tô de preto Tem que ter o pote, né? Não tem jeito Toma, muito bom, cara Essa época é uma parada, né, mano? Assim, teve a época das esquetes, né? Porta dos fundos Sei lá que ano que era isso Aí eles faziam essa, né? Essas situações do cotidiano Pelas quais todo mundo passa Faziam as esquetes Agora, tipo, tem que reinventar, né? Medida digital Tudo muito rápido Tudo já foi feito E os caras conseguiram reinventar aí, ó Aí, ó, genial O que vocês torceram pro programa de hoje? É curry japonês Quero ver Carne e cebola é o principal Na manteiga eu vou dourando, pego vegetal Não, Nauta, só tem duas batatas Manda arrumar Mas essa quantidade exata Fenomenal A batata e a cenoura pode cortar em cubinhos O que vai fazer com essa batata? Eu vou receber picadinho A carne tá dourando e o legume cozinhando Meton é quatro que é moral, Marcelino, hein? Claro que tem, é só substituir A carne pelo cogumelo Cogumelo A carne pelo cogumelo 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 Agora sim Mestre Tobias Fica pronto Mistura a carne com legume cozido E joga água quente no ponto E quando ainda ocorre, afinal Pode jogar água pra cozinhar os legumes Ou pode jogar os legumes já pré-cozinhados Agora é o tablet Agora é o tablet Tablet de curry Agora é o tablet Pode misturar E é só esperar Que tá pronto pra servir Pronto pra servir Pode degustar? Claro Hum, não, não Hum, tampouro do chefe Tampouro do chefe É o tampouro do chefe Meu Deus, cara Legal também, hein? Tem culinária, tá? Tô vendo Masterchef, cara Tô no hype disso aí, tá ligado? Foi até um vídeo gostosinho, né? E legal que ele envolve todos os personagens, tá ligado? A galera toda aparece Não é possível, cara Pô, o brother tava genuinamente sofrendo ali de joelho Piquei Pera, deixa eu ver se comecei de novo Olha que cara de sofrimento, cara Tô cansado de ser chamado de... Mas é claro, Jardimão É bom Ah, é chapei É chapei Cuidado, você vai crescendo de... Nossa, funciona Vai crescendo esse meu... Mas... Ah, tem piquei Ah... Difícil, cara Difícil pra caramba, mano Calma aí, que eu esqueci Eu vou Eu vou ser de vez Eu tô irritado Eles me chamam de... Ah, vem Jorjão Eu tô gigante Eu tô com mais de 81 Declame, declame Ah, tudo mais bom Agora a faca, papai Tô com mais de 88 Tô com mais de 88 Vai Não, não, não É muito foda A gente pensa que nesse quadro aqui passou um carro, né? Os caras já tão... Não tão nem aí, né mano? Imagina esse brother contando pra esposa, tá ligado? Mano, eu vi um anão E um cara vestido de sei lá, mano Duende Que porra é essa? Caralho, mano Tô bom demais, cara Danilo Danilo Mais um animado, hein? Que barulho agradável Danilo, abre a porta A porta já tá aberta Danilo Danilo, tem o tal de Robson vindo atrás de você Robson? Quem é esse? Rapazes D-A-N-I-L-O Danilo Não, não, não é essa música A outra rapazes Essa é a preferida, cara R-O-B-S Morto Morto Eu tava esperando há muito tempo Ele é muito lento Estou muito ansioso pra mostrar o meu talento Durmei de olho aberto pra viver esse momento Alguém à minha altura pra aguentar meu tratamento Chefe, mas toma cuidado Ele quebrou uma espada indestrutível E se a coluna dele for igual Será um dia e me esqueceu Um, dois, três Acho que está faltando mais um O quê? Como assim? D-A-N-I-L-O Ai, estou perdendo meus controles Eu estou ganhando Robson, se você estiver me ouvindo, me ajude Ai Ai, ele veio Não, esse sou apenas eu com o áudio dele Imagina o dia que ele chegará Ae 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 Eu acho que essa é a minha preferida, cara Essa música aí Cipá, cipá Difícil de escolher Ih, chegou Um momento Um grande momento Um grandíssimo momento Estou hype, tá bom? É simplesmente Robson versus Danilo Tá ligado? Peraí, o Resident Evil tem um monte de franquia Um monte de spin-off e tal Ah, um monte de coisas Um monte de conteúdo, né? Mas aí tem a linha principal Então isso aqui é como se fosse Resident Evil 4 Falando pra nerds como eu, né? É nóis, galera Vamo lá Começou com um socão nesse Deixa eu voltar e voltar aqui Peraí, ó Vai Caraca Eu não achei que ia ser tão fácil Peraí Comba inocente Aluguei com a pena a tua mente Tá louco ou não Me fala que é coincidência Que todo esse tempo eu tava na frente Nem por um instante Mente demais, Robzinho Agora cê sabe que cê tá sozinho Ou acha que era ilusão Eu jantei sua mente bem no restaurante Peraí quê? Você fala de ilusão, mas é só psicopatia É eu, maluco? Bem-vindo à sua terapia Você ganha de mim, soa como uma brincadeira Capanga, martelo, não importa, vem com a furadeira Toma E nunca mais Fale de mim Eu sou melhor Você é ruim Me ajuda, Rob Jenny, Bet Ajustada Sinto seus poderes em minhas veias Caraca O quê? Vamos embora Obrigado, mas quem... Quem é você? Tio Roberto, mas... Pode me chamar de Beto Caralho, é o tio Roberto, mano Pariu, agora minha mente explodiu, Mel O Mel tá ali, eu não sou esquizofrênica, sabe? Agora minha mente explodiu, cara Puta que pariu, mano Vou ter que ver de novo, cara O tio Roberto É o cara do Playstation lá, né? O cara do Playstation 7, né? Do amigo mentiroso também, né? Só que é o Beto Que daí, né? Ele volta no tempo, né? Eu tô viajando pra caralho aqui, Mel Ô Mel Tu acha mesmo? O cara é nerd É nerd É o Beto Beta, né? Aí ele é muito nerd Aí ele vai pro futuro e volta Porque é o tio Roberto Que é o Beto Tô malucão? Perdi a linha Do argumento Cala a boca Caraca, mano Galera Mas é isso então, né, galera Cara, esse plot agora me... Não sei se eu tô viajando Mas eu lembro do tio Roberto O tio Roberto é o Beto, cara? Tô viajando pra caralho mesmo Não sei Não sei Próximos episódios mais coisas que vão se esclarecendo, né? Agora vou esperar, né? Vou ter que, né? Vou esperar E no futuro a gente vai ver mais um vídeo Muito obrigado, gente Esse vídeo chegou ao final Se quiser ver o vídeo anterior Que a gente gravou aqui reagindo aos conteúdos do Nauta É só clicar aqui Que você continua se divertindo Tamo junto! Falou, galera! Falou!